Pessoal, passando rapidinho pra avisar que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram pra ganhar esse livro aqui. Não, não, esse aqui é o meu. Vocês vão ganhar esse aqui que tá na embalagem, novinho em folha, nunca aberto. Tá rolando um sorteio desse livro, Libertação Animal, do Peter Singer. Um dos maiores nomes da ética animal pelo mundo todo, inclusive um dos maiores filósofos da contemporaneidade, tá? E eu acredito que vocês vão tirar muito proveito desse livro, porque assim como eu tirei muito proveito aqui da minha versão, da Martins Fontes, é a editora. O primeiro capítulo, só o primeiro capítulo já vale a compra. O primeiro capítulo ele fala lá das questões morais envolvidas no tratamento que nós dispensamos aos animais. Ele descreve a indústria de exploração animal como um todo. Acredito que vocês têm muito a ganhar com esse livro. Então pra participar do sorteio, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, que é lá de um post no meu Instagram. Lá eu tenho três regrinhas apenas pra vocês participarem do sorteio. Então é só clicar no post aí abaixo, entrar lá no meu perfil no Instagram, curtir o post de lá, deixar salvo também aquele post pra conferir futuramente, né? Deixar um comentário marcando dois amigos. E por fim, só precisam seguir meu perfil lá no Instagram, tá bom? Então sigam meu perfil, curtam e salvem o post do sorteio. E por fim, deixe um comentário marcando dois amigos. Ah, e quanto mais pessoas vocês marcarem, ou seja, quanto mais comentários marcando duas pessoas vocês fizerem, maiores as chances, tá bom? Isso porque eu vou fazer um sorteio automático. Então é isso pessoal, enquanto esse livro não tem dono, né? Esse aqui vai continuar sendo lido por mim pra que eu possa produzir mais conteúdo aqui no canal pra vocês, tá bom? Ah, e digam aí nos comentários se vocês querem que eu sorteie outros livros também. Eu acho que é uma forma interessante aí de divulgar a questão da ética animal, né? A causa animal como um todo. Sigam lá meu perfil no Instagram, participem nesse sorteio e a gente em breve vai descobrir quem é o dono deste livro maravilhoso. Valeu? Abraço! Abraço!